Luciana aprendeu a gostar de piqui depois que veio morar em Goiás. Hoje, quando ela passa perto de uma banquinha como essa, diz que é impossível resistir. Eu gosto muito, eu não gostava não, mas aprendi, experimentei, é bom, muito bom. Na banca do seu Ronan, ela até aprendeu uma receitinha especial. Ele tá me ensinando a fazer um molho de pimenta com piqui. Ronan vende piqui nesta banca, na Avenida Couto Magalhães, há mais de 20 anos. Este ano, a temporada de vendas do fruto para ele começou há uma semana. E vai até novembro. Esses aqui vieram de Minas Gerais. A entrega de mais de 40 caixas acontece duas vezes por semana. E logo, logo vem a safra goiana, do Tocantins e também do Mato Grosso. Nas feiras, o piqui também já começou a marcar presença. Quem mora aqui no Novo Mundo e gosta de piqui, já tem um endereço certo pra vir na feira, que é a banca do Beto. O Beto tem 35 anos de feira, desde sempre. Ele vende piqui na temporada. E a temporada, né Beto, ela começou agora, tem umas duas semanas. Mês de agosto já começa. Isso, tem duas semanas que começou, né? Agora tem gente que fala, ah, eu prefiro esperar até outubro, mais pro finalzinho da temporada. Como é que é na avaliação do senhor? Uai, o piqui esse ano ele vai basear de 15 reais a 20, o mínimo que pode chegar a 10, né? Num litro certo. A Gorete é uma das clientes do Beto e hoje vai garantir o piqui no jantar. Eu vou preparar com um frango, né? O frango e um quiabo e um arroz branquinho. Seu Manuel aprendeu a gostar de piqui quando ainda morava no Maranhão. Ele também não fica sem. A esposa prepara ele ao molho, assim, separado do frango, do arroz, né? Porque tem uns que não apreciam, né? Mistura no prato. É, no prato. Durante a temporada é o período ideal para consumir o produto vendido fresco em bancas e feiras da cidade. Mas para quem não abre mão dessa delícia ao longo do ano, existem opções como as que encontramos aqui na loja do Evandro. Lascas de piqui em conserva, prontinhas para ir para a panela, tem o caroço congelado, além de produtos como a pasta de piqui, o licor, molho com piqui e pimenta. É piqui para o ano inteiro. Isso aqui é só jogar na panela, cozinhou com aquele frango caipira, jogou no arroz e é só comer. Piqui é melhor que muita gente. O empresário afirma, piqui é uma paixão que extrapola a culinária. Foi parar em canecas, lembrancinhas e até numa tatuagem no braço. Vamos valorizar a nossa cultura goiana, que é a viola, a viola caipira e minha flor de piqui. É porque eu gosto, eu amo piqui, mas apaixonado por Goiás ainda.